Gente, a polícia do Mato Grosso do Sul fez a maior apreensão de maconha da história do Brasil. 33 toneladas da droga, Raquel, apreendidas no interior do estado. Oi Aline, Raquel, bom dia pra vocês, bom dia a todos. Conto sim, olha só, essa apreensão foi realizada em Maracajú, município aqui da região sul do estado, que fica perto da fronteira com o Paraguai, e trazida aqui pra Dourados, onde fica a sede do Departamento de Operações de Fronteira, responsável pela apreensão. Os policiais demoraram cerca de quatro horas pra concluir a pesagem da droga e chegar a esse montante aí de 33 toneladas de maconha. É a maior apreensão da história do Brasil dessa droga. A maior até então também tinha sido aqui em Mato Grosso do Sul em maio deste ano. Na ocasião foram 28 toneladas da droga. Dessa vez, os tabletes de maconha estavam nas carrocerias de uma carreta bitrem que não transportava nenhuma carga lista pra disfarçar essa maconha, essa droga. Dois homens que faziam serviço de batedores, aqueles que avisam os outros envolvidos sobre uma possível fiscalização, dois homens foram presos em flagrante. E olha, a quantidade de droga apreendida pelo Departamento de Operações de Fronteira, mas que dobrou do ano passado pra cá. De janeiro a agosto de 2019, o DOF apreendeu 74 toneladas de maconha. Este ano, com essa apreensão, o DOF já chegou ao número de 180 toneladas da droga.